A gente começa a edição de hoje com mais um roubo em Arasatuba. Dois bandidos armados assaltaram uma marmoraria ontem à noite no bairro Vila Alba, zona norte da cidade. Os criminosos chegaram em uma motocicleta e entraram no estabelecimento usando capacetes para esconder o rosto. Segundo a polícia, dois homens de 34 e 37 anos foram feitos reféns durante a ação. As imagens de monitoramento registraram o crime. A dupla procurava por um cofre e o dono da empresa chegou a ser agredido durante o roubo. Os bandidos fugiram com um celular, 200 reais em dinheiro e documentos pessoais das vítimas. Na saída, um dos bandidos ainda disparou um tiro para cima. O caso foi registrado na central de flagrantes e a polícia vai usar as imagens das câmeras de segurança para tentar localizar os bandidos. Até agora, ninguém foi preso. Só este ano, de janeiro a outubro, mais de 350 ocorrências de roubo foram registradas na cidade.